Candidato, na última quarta-feira, durante a Sabatina, neste auditório, o candidato Aloysio Mercadante disse que o seu programa de TV parece a Disneylândia, porque mostra tudo lindo, perfeito, mas que a realidade é muito diferente. Também disse que o PSDB faz algumas coisas boas, como as E-Tex, mas que são poucas e para poucos. Como é que o senhor avalia essa crítica? Olha, primeiro, eu procuro fazer um programa falando do que já foi feito, e foi feito muita coisa, porque é importante, e falando do futuro, eu não faço bate-boca. E também não fico só fazendo crítica, e nós não fazemos para pouco. O PSDB, através do governo do presidente Fernando Henrique, estabilizou a moeda, o governo Itamar com o Fernando Henrique, ministro, depois do governo Fernando Henrique. Não foi para poucos, foi para o Brasil inteiro, e beneficiou mais a população trabalhadora, que pagava o pior dos impostos, que é o imposto inflacionário. Então, nós fizemos o real, que o PT votou contra. O Mercadante fez uns 10 discursos dizendo que ia levar o país à recessão, que ia quebrar o Brasil real. A história foi totalmente diferente. Hoje eles têm os benefícios do plano real. Fizemos a lei de responsabilidade fiscal, para todos, mudou o Brasil. O PT votou contra, mas foi feita, foi para todos. Fizemos o Bolsa Escola, que depois mudou de nome, Bolsa Família. Fizemos o Fundef, que o PT votou contra, que universalizou o ensino fundamental. Olha, é fácil falar mal dos outros, mas a gente precisa ali trabalhar. Não tem mágica. É trabalho, seriedade, avanços permanentes. É assim que a gente vai melhorar. Candidato, o senhor citou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele não aparece na campanha eleitoral do PSDB em São Paulo. Por que as imagens do senhor Edus Serra não são associadas à de FHC? Existe algum temor? O apoio do ex-presidente não seria importante para contrapor o apoio de Lula dado aos adversários? Olha, Edson, aonde eu vou, eu falo do presidente Fernando Henrique. Agora, o tempo de TV e rádio, ele é pouquinho. Você tem que aproveitar da melhor maneira. E o que se está discutindo numa eleição não é o passado. O que se está discutindo é o futuro. O que nós estamos discutindo é quem é que está mais preparado para ser o próximo presidente da República, para fazer o Brasil dar novos avanços, novos passos? Quem é que está mais preparado para governar um Estado que tem tamanho de país, que é do tamanho da Argentina, como o Estado de São Paulo? Então, o presidente Fernando Henrique é um orgulho para nós. Ele deu uma contribuição ao Brasil extraordinária, criando uma rede de proteção social, criando o real, a inserção internacional, a reforma do Estado. Foi um papel importante. Mas a gente tem que olhar para o futuro. Apesar de olhar para o futuro, o senhor costuma dizer que as derrotas ensinam mais do que as vitórias. O senhor vem de duas derrotas, uma para a presença da República e outra para a Prefeitura de São Paulo. O que essas derrotas ensinaram ao senhor? Olha, uma vez, quando eu era estudante de medicina, Júnior, eu fui visitar a Cora Coralina. Fui fazer projeto Rondon, em Goiás, numa cidade chamada Itaúçu. E, no fim de semana, fui a Goiás Velho, Vila Boa de Goiás, a antiga capital de Goiás, visitar a poetisa Cora Coralina, com mais dos seus 80 anos. E lá ela me disse o seguinte, falou, olha, guarde o seguinte, todos nós estamos matriculados na escola da vida, onde o professor é o tempo. A gente está aprendendo todo dia, caindo e levantando. O importante é levantar melhor, e aprender, e avançar. E a política não é uma corrida de cavalo, que é quem vai ganhar. Não, ela tem que ter princípios e valores. Isso não muda. Princípios e valores. Tem eleição que você ganha, tem eleição que você não ganha. Mas tem que ter os mesmos princípios e os mesmos valores. A honestidade, o espírito público, a transparência. A partir de agora, candidato, o senhor tem dois minutos para as considerações finais. Olha, eu quero agradecer a você que está participando, está nos ouvindo pela Rádio Difusora, que está conosco pelo portal GCN NetBR, pelo Jornal Comércio da Franca, pela TV Bem. Cumprimentar o Correia Neves Júnior, a Fernanda Buffoni, o Edson Arantes, o Leandro Vaz. Mas saudar também, esteve conosco o deputado federal Ubiali, o Tirso Meirelles. Dizer da alegria de voltar à Franca e com a minha filha Sofia, que hoje me acompanha aqui na Franca. E dizer a você que nós vamos suar camisa para fazer um governo à altura das esperanças de São Paulo. Na educação, vou colocar um bilhão de reais para a gente abrir 200 mil vagas em creche. A mulher precisa, ela quer trabalhar e, às vezes, não tem como deixar a sua criança. Nós vamos apoiar muito as prefeituras para poder ampliar as creches, atender as mães, ajudar a criança no seu momento mais importante quando pequenino. Apoiar o ensino fundamental, valorizando o professor e escola de tempo integral. Unindo o ensino médio com o ensino técnico, para o nosso jovem poder sair com dois diplomas. O diploma do médio e, se ele quiser, já fazer o técnico à noite e ganhar um ano e meio, poder ter um salário melhor, ter mais facilidade de emprego. Abrir 600 mil vagas para o ensino de inglês ou de uma segunda língua na rede privada. O nosso aluno do ensino médio vai poder, na escola particular, aqui da Franca e da região, estudar uma segunda língua ou inglês. Isso vai ajudá-lo a conseguir emprego melhor, salário mais alto e ajudar, se ele quiser fazer a faculdade, passar no vestibular. Ampliar as nossas universidades. Aliás, o campus da Unesp, aqui da Franca, é do nosso tempo que o governador Serra entregou. E saúde, aliás, esse ano, o ano passado, foi repassado para a Santa Casa, 6,5 milhões. Esse ano deve ser 8,2 milhões. E a primeira coisa que eu vou fazer é ajudar na saúde. E vocês vão ver que o AME vai ajudar muito a desafogar a Santa Casa. Porque serão 15 mil consultas mês, com especialistas e 35 mil exames para reduzir fila. Mas agradeço muitíssimo a sua audiência. Muito obrigado. Obrigado, candidato Geraldo Alckmin, do PSDB. Na próxima segunda-feira, sabatina com o candidato Fábio Feldman, do Partido Verde. A cobertura completa na programação da Rádio Difusora, no Jornal Comércio da Franca e na TV Bem. Até lá. O sabatinado, nesta sexta-feira, no GCN Comunicação, foi o candidato ao governo do Estado pelo PSDB, Geraldo Alckmin. Candidato, o que você achou desse espaço? Uma hora e meia para o senhor expor suas ideias e ainda responder perguntas dos jornalistas. Olha, foi uma ótima oportunidade multimídia, através da televisão, da TV Bem, através do rádio, da Rádio Difusora, através da internet, através do jornal Comércio da Franca, a gente poder falar de propostas, de projetos, esclarecer os eleitores aqui da Franca e da região. Então, agradeço muito esta oportunidade. Um tempo ótimo. Geraldo Alckmin foi o décimo sexto sabatinado pelo GCN Comunicação. Falta apenas uma entrevista para que a série de sabatinas chegue ao fim. Joana Hospedal, editora-chefe do Jornal Comércio da Franca. Como é que foi o trabalho até agora? Fernanda, foi muito trabalho até agora. Nós estamos aí nessa maratona de sabatinas já há dois meses. Mas foi também um trabalho irretocável da equipe. É uma equipe enorme que está trabalhando aí em todo o processo de sabatinas, porque tem aqui a parte que a gente vê na televisão, mas os bastidores desse projeto é gigantesco. Tem vários jornalistas atuando para preparar a sabatina. Tem a equipe da TVBank, que fica aqui com a gente o tempo todo, para propiciar que os telespectadores possam assistir também. Tem a equipe de internet, que atualiza os dados online e depois mantém o processo das sabatinas no ar. Tem a equipe da radiodifusora, que acompanha tudo, ajuda. E tem toda a equipe de apoio, a parte técnica, o pessoal que ajuda aqui na organização. Então, é um trabalho bastante grande dessa equipe, mas estamos muito satisfeitos com os resultados, porque foi um trabalho grandioso e agora estamos na reta final. A série de sabatinas termina nesta segunda-feira com o Fábio Feldman do PV. Até lá. A série de sabatinas termina nesta segunda-feira com o Fábio Feldman do PV.